Olá pessoal, hoje eu vou fazer aqui um chazinho para gripe. Quero mostrar para vocês o que é que eu vou usar no chá. Aqui nós temos limão. Você sabe que o limão ele é muito bom. É uma fruta da natureza riquíssima em vitamina C, zinco, cálcio, magnésio, potássio. E esta fruta é usada para problema de gripe, quem tem problema de gripe, problema de catar no peito, resfriado. Então eu vou usar o limão. Vou usar também a gengibre. A gengibre é anti-inflamatória, é rica em nutrientes e carboidratos. Também contém substância antioxidante que combate vários tipos de doença. Todos nós conhecemos a gengibre, né? Ela é usada também para coceira na garganta, inflamação na garganta também usa. Inclusive eu uso muito aquelas pastilhazinhas que é feita de gengibre. Temos também aqui a cúrcuma. Cúrcuma. Cúrcuma, ela tem grande potencial. É anti-inflamatória e antioxidante. Ela contém vitaminas que nos ajudam em quedas de cabelo, pele envelhecida, também usada nos combates de câncer, tumores e doença autoimune. Além das vitaminas também, que a cúrcuma é um dos maiores remédios que existe na face da terra, né? E também ela é usada também na comida, né? Usa o pó da cúrcuma na comida, faz chá. Ela é usada de várias maneiras. Aqui nós temos também o hortelã. Hortelã da folha grossa. É uma planta de cultivo medicinal, usada para resfriado, tosse, febre. Usada também em saladas, chás, como tempero. Eu uso ela como tempero. Eu tenho um pé aqui em casa e toda comida que eu faço, eu gosto de pôr hortelã da folha grossa. Qualquer pessoa pode cultivar ela, porque é uma planta fácil de cultivo. Qualquer galhinho ela pega. Temos também aqui o mel. Que é mel. O mel todo mundo conhece, né? E os benefícios do mel. Ele nos auxilia tanto no, tanto como alimento, quanto produto medicinal. Ele pode ser usado como calmante. Trabalha todo o nosso gastrointestinal. Caso de gastrite, queimação, no esôfago, pressão arterial. Inflamações e imunidade baixa também. Ele serve também para problema de tosse. É usada. Usada para quem tem problema de inflamação. Ela tá com a garganta arranhando. Também usa o mel. E além disso, ele ainda é usado em produtos, né? Produtos de cabelo. Várias outras coisas. Além de ser usado nos nossos alimentos, né? Que é um produto que nutre todo o nosso organismo. É o meu. Então, vou ensinar vocês como é que eu faço o chá. Olha, gente. Vamos cortar aqui, né? Cortar aqui. E a gengibre. Esses pedacinhos pequenos assim, ó. Pedacinho também. A cúrcuma. Eu corto ela também assim, os pedacinhos fininhos. Estou colocando tudo aqui junto. Porque eu ponho a água para ferver. E quando a água está fervendo. Aí, eu boto tudo dentro da água e desligo o fogo. Aqui é o limão. O limão eu corto assim, ó. Corte ele várias vezes. A água já está fervendo. A água está aqui, ó. A água está fervendo. E você faz isso aqui, ó. Põe o limão dentro aqui. A cúrcuma e o... E a gengibre. Tudo assim dentro. Corta ela na folha grossa. Faz isso, ó. E você agora vai desligar o fogo. Desligar o fogo e deixar ele uns 20 minutos a meia hora aqui na panela. Olha, gente. Tem pessoas que gostam de usar esse chá com alho. Eu mesmo, às vezes, eu faço com alho. Tem pessoas que não gostam por causa do cheiro do alho. Então, você sabe que o alho, ele é muito bom para a gripe, fazendo, botar dentro do chá. Para a gripe, a tosse, secreção. Essa virose que está saindo agora, que está dando povo, entendeu? O alho, se você quiser usar o alho, você pega o dente de alho e faz isso. Já está tapadinho, viu? Cortar assim, esse pedacinho. E pode botar dentro do chá, junto com os outros ingredientes, que são o limão. Que eu falei para vocês, que eu acabei de falar, né? Vou botar aqui, ó. Não é todo mundo que gosta. Mas eu uso o alho também no chá. Entendeu? Você deixa, para estar fervida a água. Deixa ele aí, abafado durante 30 minutos. E, quando você passou esse tempo, você bota duas colherzinhas. Duas colheres de mel na xícara. Depois de 30 minutos, você põe assim, ó. Duas colheres de mel na xícara. Estou botando um pouco, porque essa colher é uma colher maiorzinha. Mais. Olha. O chá já está a cor do chá. Você põe aqui, ó. As colheres de mel. Mexe. Deixa esfriar, esfriar em termos. Esse chá tem que ter, tem que tomar ele quentinho. Não pode tomar ele frio, não. Tem que ser quentinho. Vou botar mais um pouquinho. E o chá está pronto. Deixe o seu likezinho. Se inscreva no canal. E até um outro dia. Se assim Deus nos permitir. E o mal tem um outro dia. Vamos mais um outro dia.